Vídeo do Frank, a tropa do 2 tá avançando, né? Mais um vídeo aqui do Frank falando sobre tropa do 2, tá se referindo ao comando vermelho? Vamos ver o que ele tá contando aqui? Canal Frank Oficial, Jesus é a Luz do Mundo. Vamos reagir. Boa, pessoal! Mais um vídeo aí pro canal, lembrando sempre que Jesus é a Luz do Mundo sempre. Pessoal, tava aqui, aí recebi uma informação ali sobre o CV, né? Falei, pô, mano, será que é verdade essas ideias aí? Vamos averiguar. Aí lembra que eu trocou umas ideias com o Carioca na live e tal? Consegui, enfim, consegui uns números, consegui trocar umas ideias com os caras do CV. Os caras do CV, pra ser sincero, foi até mais receptivo, que fala, do que os caras do PCC. Por quê? Porque os caras pelo menos trocou uma ideia e falou, mano, só não posta nós aí e tal. Nós não vai aparecer em vídeo nessas paradas, não. Mas o lance é o seguinte, mano, nós tá tomando aos poucos os territórios dos três cu aí, que é assim que eles falam do PCC, né? Aí eu falei, mas como que vocês tão fazendo isso aí? Ah, como não dá pra falar, né, meu cria? Tá ligado, né? Aquele jeitão dos caras. Mas pelo que eu consegui entender, o quê? O CV tá usando uma estratégia muito boa, mano, pro mundo do crime. Eles tão indo de pouquinho em pouquinho, de estado em estado, e investindo em armamento e mercadoria, o que eu já havia falado aqui. E lembrando que o CV é uma facção que ela não tem uma organização igual do PCC. Eles não são organizados, né? Tipo, respeitando a hierarquia do crime, como diz na facção do PCC. E com esse avanço do CV aí, vários estados aí estão na mão dos caras já, mano. E eu achei importante trazer pra vocês o quê? Não é porque não tá acontecendo em São Paulo que não tá acontecendo em outros lugares, mano. Não é por isso. O Beramar não tá na frente do CV, segundo o que os caras falaram. Não tem essa parada, ah, o frente, o frente, o frente. Quem tem mais poder é quem tem mais favela. E com certeza quem tem mais favela é o Marcinho VP, mano. Não tem ninguém que tenha mais favela que o Marcinho VP, né? E agora com a exposição do filho dele aí nas mídias e tal, estão acreditando que ele vai sair da cadeia, né? Por causa da repercussão dos fãs e tal, do cantor lá, né? Prefiro nem ficar falando o nome desse cara. E não, antes que o quê, pessoal? O Marcinho VP saindo da cadeia pode acontecer. Assim como o Marcola também pode estar saindo da cadeia, né? Liberdade pro Marcola e liberdade pro Marcinho VP. É uma coisa muito real, mano. Se você parar pra analisar, é muito real. A mídia... Quando... Bom, antes dele eu vou ir em outro assunto. Deixa eu falar sobre essa conversa que ele cita, né? Essa tal conversa aí com o membro do Comando Vermelho. Cara, tem uma questão, né, cara, que até onde a gente tem conhecimento, o PCC tem toda essa estrutura hierárquica, centralização de poder, salvo geral e tal. Comando Vermelho, cada um cuida da tua favela, da tua guerra, né, cara? Então o cara que tá lá no celular do Comando Vermelho não deve obediência pro cara que tá no Rio de Janeiro. Inclusive dentro do próprio Rio de Janeiro, cada um manda no teu negócio, pô, né? No teu pedaço ali. Então, a possibilidade desse integrante aí do Comando Vermelho saber das questões estratégicas do Comando Vermelho em outro estado, me parece ser mínima, né? O cara pode, na percepção dele, igual tem a minha aqui, né, cara? Agora, falar em nome do crime, porque eu acredito mais no PCC, no integrante do PCC, falar até em nome do PCC, porque ele recebeu uma orientação, certo? Se tu trabalha numa empresa, a tua empresa manda uma nota pra você, manda lá um comunicado, é a empresa comunicando com o teu público. Ó, diretriz é essa. Se você chegar ali e contar pro teu primo, pra um concorrente, qual é a diretriz, tá ali, teste que ele tá valendo. Certo? Entendeu? Então, esse é meu raciocínio. Dentro do PCC, por exemplo, o Frank tem acesso a um monte de informação que tá dentro dos clubes, vem o salvo geral, isso é uma comunicação que repercute, é como se fosse uma empresa formal a sua, né? E aqui, um dia eu já trabalhei, igual hoje eu recebo e-mail lá também. É isso. Não sei se o Comando Vermelho tem isso. Até onde eu sei, não tem isso, né? Então, o negócio é meio que descentralizado, assim, cada um na sua e todo... não é meio na estrutura do Comando do PCC. O próprio Frank tá falando sobre isso agora, né? Deixou o Lollapalooza, deixou o Oruan entrar com a camiseta pedindo a liberdade de um psicopata, já mostra que a mídia tá a favor da liberdade desses caras aí, mano. Entendeu? O Marcola, com essa estratégia dele de se ausentar, de excluir e tal, ficar ali de segundo escanteio, sair do flash, aquela parada toda, uma estratégia também pra tentar sair da cadeia. E se consegue sair da cadeia, o que acontece? O que acontece se consegue sair da cadeia? Vai trabalhar? Ah, imagina o Marcola trabalhando. Vamos colocar aí, Marcola trabalhando de Uber. O Frank tá falando de estratégia, mas no outro vídeo que eu não reagi, ele disse que o Marcola foi excluído, né? Sim. Aí eu não sei, né? Excluído como... fake, né? Como estratégia, ou excluído mesmo porque mudou tudo e perdeu o poder. Eu tinha interpretado no outro vídeo que excluído, né? Da facção. Excluído sem opção mesmo, né? Por risco até de morrer, né? Agora, se for uma estratégia pra poder ser solto, fiquei na dúvida. Vai. O que vocês acham? Vocês iam pegar o Uber com ele? Ajuda, né, mano? Ajuda. E se você vê, a mídia tenta favorecer o Marcola em tudo. Soltaram uma nota de que o Marcola tava pedindo aproximação familiar por não ter dinheiro pra visita e visitar ele. Sendo que a mulher dele tá toda siliconada, lipo, não sei o quê, morando em mansão, andando de nave. A sobrinha, o filho, todo mundo, todo mundo reinando. E ele falou isso aí, a mídia reportou. Uma vez que a mídia reportou, mostra-se que a mídia realmente acredita que o Marcola possa sair da cadeia, mano. E quer que ele saia. Infelizmente, pessoal, quando eu falo que o Brasil tá na mão do crime organizado, o Brasil tá na mão do crime organizado, pô. Só pra vocês analisarem, mil e cem, mil e cem postos de gasolina do PCC, mano. Entendeu? Vários, vários contratos com prefeitura. E o CV, a mesma parada. Ou vocês acham que só o PCC que tem postos de gasolina? É. Só o PCC que tem contratos milionários. Se for no Rio de Janeiro... Eu falei isso no outro vídeo, né, cara? Isso é uma fala do próprio governador, cara. Mil e cem postos de gasolina. Aí tu pergunta. Se o governador sabe, por que ele não pega? Porque pra pegar é uma outra missão, cara. É justiça, é prova, é advogado de um lado. Meu Deus do céu, né? Mil e cem é o que se sabe, né? Exato. Mil e cem é o que se sabe, cara. Fala o contrato com a... Cara, o negócio formal do PCC deve gerar mais dinheiro do que o informal, cara. Pô, Globo, tá viajando. Não sei, cara. Porque pensa o seguinte. Os caras giram o dinheiro e vai botando em outras atividades, cara. Que vai fazendo mais dinheiro que não para, pô. Não para. Ele pode ter dificuldade na rota, a polícia pode estar batendo. Mas a polícia tá batendo um posto de gasolina? A polícia tá batendo um contrato da licitação? Que é lícito? É licitação, né? Um contrato formal com o próprio Estado? Não tá, pô. Bateu agora. Né? E aí você pega esse dinheiro todo, jorra numa operação, num negócio e... Porra, faz mais ainda. Irmão, de forma análoga, o tráfico vem fazendo isso no Rio de Janeiro. Antes era só o tráfico de drogas. Depois passou a explorar água, gatunete, internet e todos os outros serviços que giram ali em torno da comunidade. Ou seja, se a fonte do tráfico de drogas acabar, tem diversas outras fontes. Então, assim, os caras vão continuar ali. A diferença é que eles vão estar explorando esses recursos, né? Armados, né? Com armamento de guerra, como se sabe, né? A gente sabe muito bem como acontece no Rio. Exatamente. Exatamente. Os caras só... Os caras só vão explorando, porra. Cada vez mais acumulativo, porra. Daqui a pouco os caras vão fazer, igual em alguns outros países aí, infelizmente. Eles vão ditar assim, ó. Vocês vão comprar somente dessa venda aqui. E é isso, irmão. Arroz, feijão, carne. E algum dia eles vão ter mais poder bérico que o próprio Estado, mais território que o próprio Estado e vai falar, quem disse que a boca é tua, né? Exatamente. Vai vir lá pro Estado e vai falar, quem manda sou eu, pô. Entendeu? Faz o que eu tô falando. Na verdade, eu acho que eles já fazem isso, né? Na prática, já faz isso, né? Mas o Rio de Janeiro, um terço do Rio de Janeiro já é dos caras, pô. Já tá dominado. Favela, domínio territorial, facção criminosa. Tá? Vai chegar o momento, ele já tem mais arma que o próprio Estado do Rio de Janeiro. Mais soldado do que o próprio Estado do Rio de Janeiro. Se tu pegar o efetivo policial do Rio de Janeiro, é menor do que os traficantes, né? Porra, com um estudo aí que tem em torno de 56 mil, porra, traficantes dentro do Rio de Janeiro em domínio territorial de comunidade. São 1.400 comunidades. Vai chegar o momento que os caras vão falar, meu irmão. Você, 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 tudo como na minha mão. Eu tenho mais arma que você, tenho mais soldado que você e tá vendo aqui o mapa do Estado? Isso aqui mais sou eu. Acabou, pô. Não vamos muito longe não, Glauber. Você vê a cidade da polícia, é cercado ali por favelas, pô. Foi colocado ali de forma estratégica, né, e tal, mas é cercado por favelas. Estratégica pra quê mesmo? Não sei. É. É? Eu não sei. Por que, assim, por que que é estratégico? Não, é o que é falado, é o que é indicado. Diminuir o quê? Cara, deixam de roubar? Deixam de traficar? Não. Então, qual é a estratégia? Eu não sei. Um dia vai vir um delegado aqui, um chefe de polícia civil e vai me ensinar, mas eu não consigo compreender, porque eu sou burro, né? Eu não tenho capacidade intelectual pra entender. Eu preciso deles desenhando aqui pra mim. Vai. Você vai achar várias falcatruas. Várias. Desde o Gato Net, a Transporte Público tem lá também, mas vocês repararam que ninguém mexe no Rio? Ninguém mexe nas lavagens de dinheiro do Rio? Eu não vejo, mano. Não vejo sair muita reportagem sobre lavagem de grana lá no Rio. E também não vejo sair muita reportagem sobre o CV, mano. Eles não falam muito sobre o CV. Mas o PCC tá sempre em alta, sempre em alta. Não me espantaria em nada, daqui a uns anos o PCC tá elegendo aí, colocando seus candidatos políticos aí, falando que virou um partido político, né? Começou com uma revolução e agora virou um partido político. Daqui a uns anos? Não. Daqui a uns anos com a própria sigla, né? Quer dizer, né? Sim. Né? Não é isso? Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Pra presidente, vote 15 e 33. Né? É, é só isso que falta, realmente. Rapaziada, vocês estão me vendo comendo aqui? Eu tô comendo, ó. Tô no finalzinho aqui do meu wafer. Protein, sabor, chocolate, morão com cobertura de chocolate branco, sem açúcar. 17 gramas de proteína aqui fazendo o meu lanchinho. Teve tempo que comíamos pizza. Tem podcast aí comendo pizza, mas aqui nós somos um podcast saudável, né? A Globo. E se você quiser também comprar essa delícia aqui, essa maravilha, você vai usar o cupom FALAGLAUB e todos os produtos da Globo. Fala, mano, Valdo. Por isso que você tá ficando... No outro dia eu elogiei, eu falei, pô, irmão, tá ficando cheio, tá ficando sequinho, pá. Por isso, né? Zero açúcar, para de beber refrigerante. Exatamente. Suplementando bem, né? E quem quiser acompanhar a minha evolução aí na saúde, saudável, força, disposição pra trabalhar, acompanha lá no FALAGLAUB, arroba FALAGLAUB, que é o meu Instagram. Mas não esqueça de usar o cupom FALAGLAUB lá na Globo e seguir o mesmo caminho, porque você só vai sair ganhando. Vamos continuar, mano? Então a gente tem que sempre fazer o máximo de vídeo possível pra lembrar as pessoas, tanto as pessoas de agora quanto as futuras, que o PCC é uma facção criminosa, cruel e covarde, mano. E no meu ponto de vista, a mais covarde que existe aí no momento, né? Os caras são tão covardes que os caras não têm coragem nem de estabelecer uma guerra contra o comboio do cão. Eles estão lá, não vai, não vai com os caras, usando no banho-maria, porque não tem força pra isso. Igual com o ADE. Quando eu entrei no debate com o Lampião lá do ADE lá, em cima de que eu falei que... que ele falou pra mim que o PCC e o ADE estavam uma bituca de cigarro pra explodir uma guerra, e eu falei e ele me desmentiu, né? Falou que não tinha falado isso, que eu entendi errado e tal, que eu tinha me equivocado e tal, 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 beriri, cascarola. Eles não assumem. Mas essa é a realidade. O PCC, ele usa as facções pequenas pra se autopromover. O CV já não. O CV até faz uma aliança ali, aqui, mas deixando claro que a disciplina é dele, que tem que seguir a regra dele, que tem que seguir o jeito deles. O PCC, não. O PCC pede só pras facções aliadas não, não, batizar os irmãos e integrantes que foram excluídos do PCC. Pessoal, parece que é uma loucura, né? Eu começo a gravar, o cachorro começa a cantar. Cala, Tchê! É assim. Olha lá. E não cala a boca. Então, pessoal... Cara, eu reagi em outro vídeo, aconteceu a mesma coisa, o cachorro tava latindo, o Frank deu esse ataque aí, deu um gritinho, o cachorro cagou pra ele. Agora, eu pensei que o cachorro fosse obedecer, né? Por um instante eu também pensei. O cachorro deve ter pensado assim. E ela... E continuou, né? Porra, tá sem moral com o cachorro, né, cara? E não adianta gritar não, cara, que num grito não funciona, né? Hein? Cala, T. É? Cala, T. O cachorro é espanhol? É. Muito bom. Caraca, mano. Vamos. Pessoal, o que eu tenho pra falar pra vocês é o quê? O CV tá avançando, né? O CV tá avançando com força nos estados. O estado da Bahia, uma guerra constante junto com o BDM. E BDM que virou inimigo do PCC agora. Então, o PCC vai cair muito na Bahia. Já tá caindo e vai cair demais. Demais porque a aliança que o PCC tinha na Bahia era o BDM. Agora o PCC na Bahia tem que lutar contra o BDM e contra o CV. Ou seja, já perdeu a aliança com o BDM. O ADE não dá conta. Não dá conta do CV em Goiás. Então vai perder espaço. O PCC não tem investimento no Goiás. Vocês viram a picadilha da irmã lá, da problemática. Não tem estrutura, visão nenhuma. Você viu a outra irmã, a bruxa. Não sabia nem que estado que era a 64. Só sabia que era disciplina da 64, mas não sabia nem que estado que era. Como que você é disciplina na Quebra que você não sabe o estado, mano? Como? Fala pra mim isso daí. E o CV, do jeito deles, na estratégia deles, tá avançando. Inclusive, já avançou em Cruzeiro e tá lá. E agora o plano dos caras é o quê? Usar a mídia, né? Pra conseguir tentar, de alguma forma, forçar a liberdade desses caras aí com a repercussão, com as polêmicas e tal. Porque vocês repararam, né, mano? Tudo eles causam a polêmica, né? Tipo, ah, não quer soltar porque é preconceito. Cadê a ressocialização? Aí vem os direitos não sei de quem, que não é de humano. Esse direito aí é de tudo, menos de humano. Cara, é só uma observação. O cachorro pagou de latir, né? Ou seja, o cachorro paga quando ele quer e late quando ele quer, mano. Tá sem comando lá, né? Mas olha só, esse negócio... Você acredita, mano, Volta, que uma estratégia, o fato do Uruan, é isso o nome do Uruan? Uruan, sim, é. Postar aí uma estratégia pra forçar? Sim, ele tá fazendo uma pressão, né? Mas que isso vai dar efeito? Não dá não. Não dá não, tu acha? Eu acredito que não, né, cara? É muito tempo... O pai dele tem muito tempo de condenação. Então, o que eu acho, cara? Eu acho assim, muita gente criticou e tal. Pô, é filho, cara. É filho, exatamente. Pô, tu vai esperar o que do filho? Não, fique preso mesmo assim, bebê. O filho pedir... Né? Acho que todo filho de preso... Gostaria que o pai dele tivesse liberdade, porra, né? Afinal, é o pai dele, né? Agora, que... Ganhando a opinião pública, alivia o caminho... Sim, sim. Pô, o moleque é sensação aí, né, no Brasil, né? Moleque estranho, né, mano? Uma estrancinha, puta... É, tipo aqueles rappers americanos, né? O Lil Wayne... Com cara de palhaço, né? É, Lil Wayne, Snoop Dogg, assim, um estilo meio alternativo. Não acompanho muito, não, mas eu vi uma foto dele bem estranha, assim, com os dentes. Não sei se é ouro, não sei nem o que é aquilo, irmão. Eu não sei nem o que é que era a figura inteira ali, eu não sei o que é aquilo, mano. O que dirá o dente. Mas, é o cara, né? Ele tá no direito dele, ele vai ser do jeito que ele quiser, né? Eu sou desse jeito aqui também, né? Ele deve olhar e falar, que moleque estranho, né? Fala com a língua presa, né? Com a testa toda enrugada, né? Barba branca. É isso, né? Mas, assim, o cara tá no direito dele, certo? É pai dele. Agora, que o cara tem uma força, uma potência, né? Deixou chegar, né? Já era, pô. O que o moleque falar vai influenciar milhões e milhões e milhões de pessoas. E bota melhor nisso. Então, eu não duvido nada que isso influencie, sim, também, né? Não que seja uma estratégia... É, enfim. Eu falo uma coisa, depois eu falo outra, né? Porque a hora não faz sentido e depois eu percebo que faz, né? É. Vai. Mano, aí vem o direito, não sei de quem aí e tal. Biriri Cascarola, conta uma história triste, depois vem a abraça e já era. Daqui a pouco esses caras tá na rua aí. Aí como que fica a sociedade? Como que fica o cidadão de bem? Hein? Como que fica? Pessoal, é fácil de entender, mano. É fácil. Necessitamos urgente de uma mudança, mano. De uma mudança drástica. Com vigor e com pulso firme. Porque senão, filho, já era. A gente... Eu falo a gente mesmo eu nunca tendo votado, né, mano? Mas pra não ficar dando nome aos boi aqui e ficar colocando as pessoas em situações máximas. Mas a gente colocou esse cara aí na presidência do nosso país. Agora nós tá ferrado, né? Nós tá ferrado. Vamos ficar quatro anos ferrado aí, né? E rezamos, oremos a Deus pra que a gente, né? Não coloque esse cara por mais quatro anos, né, mano? Primeiro que esse cara tinha que ter o impeachment dele e de todos. Um país, ó. A diferença. Eu vi aí e é real. A diferença de um país de esquerda e de direita é simples, claro e objetivo. De direita seriam os Estados Unidos, né? Onde eles controlam, todo mundo quer ir pra lá e eles controlam as pessoas pra ir pra lá. E o dia esquerda, né? É uma Venezuela. Onde todo mundo quer sair fora e os caras não deixam sair. Eu aprendi com o ratinho isso aí. Não tenho vergonha de falar, não. Aprendi com o ratinho. E é as ideias. As ideias é essa. Vocês que escolhem, mano. Cadê os estudantes aí que estavam aí fora Bolsonaro, genocida, não sei o que e tal. Aquela coisa toda, biriri com as carolas. Cadê os caras agora? Reclamando que não tem papel higiênico, mano. Faz o L, filho. Faz o L e compra a folha de bananeira. Arruma a folha de bananeira, filho. Tchau, obrigado. Entendeu? Não vem pra não, porque quem traficava nos matas e nas matas aí usava a folha de bananeira pra limpar. Que vida, né, mano? Cara, mata lá. Olha só, cara. Essa parte política aí, cara. Porra. Todo ano, cara, acontecem essas mesmas histórias. E o meu primeiro concurso que eu passei foi na Universidade Federal. Era governo de esquerda. Era Dilma, na época. Tinha corte de orçamento. Tinha greve. Greve pra caramba. Faltava as coisas. Aí, meu irmão, depois era governo Bolsonaro. Faltava do mesmo jeito. Tinha corte do orçamento do mesmo jeito. Tipo assim, os caras ficam usando tudo isso de forma política. Conselho Bolsonaro, o protesto dos estudantes, tudo isso. Pô, mano. As pessoas se deixam levar, né, cara? Ser manipulada, né? Porra. Não percebe, cara. Que entra direita, esquerda, um ou outro. É a mesma coisa, cara. Tô desestimulando as pessoas a acreditarem em um ou no outro, não. Mas, né? Nesse ponto, corte de orçamento e isso. E que faltam as coisas. É o histórico do Brasil, pô. Se isso aqui fosse diferente, a gente não seria essa merda que é, pô. Hein? Gracias.